Eu tenho febre Acho que o mundo faz chave E que ele sabe, sim ele sabe Como encantar Por isso sou levado Sou levado e voo Nessa magia de verdade O fato é que sou seu amigo E ela Ela me intriga demais É um mundo tão novo Mundo mais louco Até mais que eu É febre, amor E eu quero mais Tudo que quero, sério É todo esse mistério Acho que o mundo faz chave E que ele sabe, sim ele sabe Como encantar Por isso sou levado Sou levado e voo Nessa magia De verdade De verdade O fato é que sou seu amigo E ela Ela me intriga demais É um mundo tão novo Que mundo mais louco Até mais que eu É febre, amor É febre, amor E eu quero, eu quero mais Tudo que quero, sério É todo esse mistério É todo esse mistério É todo esse mistério E Seitdem